Galera, o Pitinho fez uma magia ali, falou que agora vai pegar, velho. Então vamos tentar, tá ligado? Se pegar, vou falar pra ele até em casa. Mas eu acho que não vai pegar não. Pitinho, eu acho que não vai pegar não, mano. Vem aí, né, que volta, que agora eu reboco. Dá-lhe pau, velho. Acho que eu ajudo, vai. Vai, 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 vai. Pegou, viado. Tá porra, mano. Mano, motorizada pegou, velho. Tais fora. Caramba, cara. Olhei, mas era só o cabo de vela. Pit colhou, tá ligado? Que era o cabo de vela, mano. Agora tem que ir, catar o Pitinho atrás dele. Pitinho, seu porra. Volta aqui, mano. Eu tenho aqui porque... Pra motorizada ficar no caminho, né, cara? Não sei se tá boa ainda, né? Suficiente, tá ligado? Vamos lá. Tá funcionando mano Tá boa Aí sim hein mano A Selena pra ver Vai 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 Selena mano Dale dale Galera Ah bitch Tá falhando Eu acho que tá entrando no ar Ô bitch Eu acho que tá entrando no ar É como é cor É É pra lá mesmo Viu Então vamos lá pra casa Peggy bote Meu Meu galera A motorizada funcionou Ai 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 Ih Merda mano Que merda velho Que que deu será cara Tem que rebocar Não adianta Ah caiu ali Deixi que eu pulso piti Bala piti Azi Ó Ves que eu te la faci de funcionar Volco Celerá piti Celerá piti Celerá piti Celerá piti Juhuuu Celerá piti Celerá piti É o coletor Tá com É o coletor errado Fui comprar um O alemão tem um Eu vou comprar dele Tá ligado Então piti Então eu vou rebocar mano Tá em casa Vamos rebocar que é melhor piti Pode ser Daí eu vou na motorizada Tu vai na mini moto Eu vou na motorizada Tu vai na mini moto mano Pode ser Fechou Tem que fazer piti Não vai de mini moto Eu vou de motorizada mano Deixa ele Ó Vai devagar né pão Tá eu nem vou tentar você pegar então piti Tira o pezinho Tem que soltar e frear né Tá Tira o pezinho Não piti tem que ir devagar mano Tem que soltar e frear tá ligado Só tem que entrar e frear Tá Uhuuu Meu Deus cara Meu Deus cara Galera Rebocado De motorizada mano Não tem que fazer Mas parece que achemos o problema da Da motorizada Ó pitei Meu porra Para mano Parece Parece que achemos O problema da motorizada mano Não sei qual é ainda Quem foi? Ele quer parar no bar já Meu Deus cara O que que vai fazer aqui piti Não vou pegar cachaça Pera ai galera Já voltemos É galera Peguei uma vitamina do macaco E tenho indo embora É o tempo que fazer Dá ele pau piti Se foda Não cuidado né velho Não cuidado né velho Tá fora É galera O motorizado não pegou Deve ser o coletor mesmo Então vamos levar a revocar Até em casa né mano Tem que fazer Tem que fazer A sorte que viemos com a minimal Fica 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 motorizada mano Senão já era Chefe Chefe Meu Deus cara Se estigar demais a Se enrolar a corda no Se enrolar a corda no pneu da bike Já era mano Tchau obrigado Tá de forma Longe de mim Parece, para rapaz, segura Não, não, piti Aí não dá de por aí, velho Não, piti, não vai dar, velho Não dá, para, para, cuidado, velho Não, piti É, porque ela pega na areia, mano Cuidado, velho, para, para, agora vai Mano do céu, velho Vai devagar, piti, seu porra Ah, empina Cuidado, porra, fazer buraco na atriz Cuidado, viado, seu porra Vai devagar, piti Meu Deus, galera Tamo aqui na atriz Acelera, piti Não, o motor já está murcho, mano Uhul Shardé Meu Deus, quase bati na parede Vai, vai, vai Acelera, porra Vamos, vamos, piti Não ganho o que fazer Acelera, porra Vamos, vamos Pode correr para frente Viu, vai, piti Acelera, guia Vai, vai, vai Tava indo, velho Não vai, mano Puta que pariu, vai Não, vai, vai sim, rapaz Deixei de ser Nutella, mano Acelera essa mini-mota aí Ah, quiser assim ir pela trilha, né Seu porra Vai Que desgraçado Cuidado que o mal eu tenho Não freia Tá, tu não freia, né Chegou o freio aqui Meu, cara Cê tá nojo Vai devagar, piti Para, vamos Cuidado, viado Oh, você acorda Tá, fora, piti Agora vai reto Deixa ele Uhul E aí, fera Tamo junto Meu, cara Piti a dor da cabeça Acelera, piti Deixa ele Sabe, piti Uhul Sabe, piti, aí Seve, meu Deus, cara Apoi, não pare, não é bem Seve, não é, também, nossa Uhul Sai, daí Da, pô, pia Segue Vira aí, piti, se, pô Meu Deus do céu Aspoi, eu não am autorizado a furor, eu acho Vai devagar, seu porra Tamo vindo Uhul Sai, fora Meu Deus do céu Cheguei 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 Ouvinte Ai, 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 galera Vinte é doido da cabeça Galera Galera Cheguei 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 Rebocado aí O Bih trouxe Nós Está só lá atrás, biti Quem gostou do vídeo Deixa o like aí, galera Se inscreve no canal Faz fora Seu porra, é não, valeu Tchau